E o Presidente da República pronunciou-se hoje sobre os casos de óbitos de perturientes no maior hospital do país e do alegado desaparecimento do corpo do bebê no Hospital Central da Praia. Hoje, José Maria Neves lembrou que as queixas não são de agora, reportando ao caso da morte de bebês no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, e apelou a uma auditoria imediata a todo o Sistema Nacional de Saúde. Eu penso que é preciso sermos muito atentos e rigorosos em relação a essas questões. Hão de estar lembrados das mortes no Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Nessa altura, fiz uma intervenção pública a dizer que era fundamental que se fizesse uma auditoria global ao Sistema Nacional de Saúde, ao seu desempenho, à qualidade dos serviços prestados, para responder às inquietações dos cidadãos e da sociedade. Isto não foi feito. E agora temos novas situações e precisamos definitivamente de ser consequentes e de fazer uma avaliação, uma auditoria geral a todo o Sistema Nacional de Saúde, ao seu desempenho, à forma como os serviços estão organizados, à qualidade dos serviços que são prestados e tomar medidas pertinentes. Lamento muito estas mortes, lamento muito essas situações e renovo o apelo. As autoridades competentes devem imediatamente promover uma auditoria geral a todo o Sistema Nacional de Saúde e responder, assim, às inquietações da sociedade civil e dos cidadãos cabo-verdeanos.